O que você quer com a gente, Trô? Está muito tarde e precisamos dormir. Eu também preciso ir dormir, Jorge. Então por que você nos chamou aqui a essa hora, hein? Eu preciso que vocês olhem debaixo da minha cama para ver se não tem nenhum monstro. Ah não. Isso é sério mesmo, Trô? Claro que sim, Jorge. Eu não vou conseguir dormir enquanto eu não souber se tenho um monstro debaixo da minha cama ou não. Minha nossa, Trô, você cada dia me surpreende mais. Mas não de um jeito positivo. Querem parar de enrolação e fazerem logo o que eu pedi? Está bem, Trô. Eu vou dar uma olhada debaixo da sua cama. Espere, Jorge. E se tiver mesmo um monstro debaixo da cama do Trô? Ah não. Você não está falando sério, né, Jane? Claro que eu estou, Jorge. Eu não quero que o monstro o devore e eu fique viúva. Jane até que tem razão, Jorge. Você deveria tomar mesmo cuidado. Quer saber de uma coisa? Eu vou para a minha casa dormir que eu ganho mais. Eu, hein? Espere, Jorge. Você também tem que ir no meu quarto ver se não tem um monstro debaixo da minha cama. Eu, hein? E agora? Como é que o poderoso Trô vai dormir sossegado com o receio de ter um monstro debaixo da cama? Quer saber de uma coisa? Melhor eu ir dormir no sofá. É isso que eu ganho por ter ajudantes de quinta categoria. É isso que eu ganho por ter ajudantes de 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 ter ajudantes.